Ah, não, Pietro. Lá vem você de novo com essas histórias. E eu não confio em você mais, cara. Essa aqui é a última vez, tá? Tô avisando. Acredita, acredita. Eu venho aqui todas as vezes. Tá, eu já entendi, mas eu preferia ficar em casa. Eu queria na minha caminha, tava quente. Tô jogando no LOL. Ter respeito é meu jogo, tá? Porque eu tô virando pro nele agora. Tá ficando bom. Eu também tô, cara. Mentira, você nem sabe jogar. Quem disse que não é o LOL do Anel? Eu, mas o que que vai ser? Vai, me explica aí. Pra gente terminar e ir embora logo, nossa senhora. Lembra que da última vez que a gente tava jogando Pokémon? Uhum. Só que de um jeito diferente? Uhum, na torre. Mas eu não... É, então. Uhum. Eu decidi sozinha, em minha opinião, criar uma dessa na vida real. Tá, mas essa daqui é uma torre. Mas o que que tem nela pra gente brincar? Eu vou te mostrar, cara. Vem. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Eu não sei o que que eu faço à vontade do Pietro ainda. Ah, não. Se eu não falar os nomes, eu quero que você pronuncie os nomes. E pegue esses itens aqui, ó. Que nomes? O que você tá falando, menino? É, você vai descobrir quando você ver. Tá bom, vai. É só a gente fazer igual na torre, né? A gente tem que eliminar o que tá ali, pegar os itens e ir pra próxima. É isso? É. Isso! Eita, pega! O que que é isso? Já comecei tacando, véi. Peraí, Pietro. Eu acho que eu conheço esse. Acho que você também conhece. Uhum. Quem que é, então? É o Huggy Wuggy X... Não. Cartoon. Cartoon Cat. Ah... Nossa, eu sei que fez o negócio. Você nem sabe quem que é. Você tá ruim, né, cara? Mas era pra você? Ih! Desseguiu. Corre, corre, corre. Corre daí que eu te ajudo. Relaxa. Sai daí de baixo, filho. Ele vai te pegar, menino. Tá louco? Calma. Aí. Oxi, ele voltou aqui pra cima do nada. O peixe é louco. Vamos acabar com ele. Tô escondido aqui, rapaz. Nada me pega. Nada me pega. Vai, nada. Ele me pega assim. Pedro, eu confio em você, cara. Você é forte. Vai lá, acaba com ele sozinho. É? Sozinho, não! Sai daí. Nossa, eu quero ir na água certinho. Nunca mais. Nunca mais. Fica aí. Eu tive uma ideia melhor. Tive uma ideia melhor. Isso, boa, Petrinho. Acertou daí da água, véi. Eu nem sei como é que eu acertei ele. Só tirei. Pão, só. Você acertou, véi. Sobe aí. Ah, ele tá vindo. Agora é nossa hora. Vamos acabar com ele. Tá no lugar aberto, Pedro. Se lascou. Tô tentando abrir e subir, na verdade. Se lascou, Cartoon Kart. Tá agora, você tá na água? Eu tava. Me ajudei. Pega ele de coça e ele ainda te vendo. Não, não joga ele pra mim, não. Cuidado, cuidado. Sai correndo. Senão ele tinha certo, filho. Toma. 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 Tá, pega ele é muito forte. Caraca. Lascou, Petrinho. Já sei como é que eu vou fazer. Tchau. Tchau. Aí, aproveita agora. Pega ele na água. Vai. Vai. Tchau, pega esse bicho não morre, não, velho. Caraca. Ô, esse aqui é o primeiro bicho da torre, Peter. A gente tá lascada pra acabar com os outros, velho. Mano, você tá gente aí, vai ver. Boa. É só. Caraca. Mano, a gente ganhou uma flecha espectral. E você ganhou uma espada de iron, Pietro? Aham. Ou dá ela pra mim, velho. Dá aí, deixa eu ver. Eu te dou espada de iron, se você me dá a espectral. Trato feito. Pronto. Pronto. Obrigado. Você foi um bom cara. Tudo bem. Valeu a pena. A gente acabou com o primeiro. Vamos lá pro segundo logo. Quero ir embora já, minha casa. Nossa, já não gostei disso aqui. Você não quer ir em nada, porque, ó. Falta uma, duas, três. Peraí. Uma, duas, três, quatro. Não, não. Falta quatro ainda. O bicho tá aqui de novo. Ele voltou. Só pra cima, só pra cima tudo. É porque subir pra baixo é difícil, né? Esse aqui eu conheço. Esse aqui eu acho que você sabe o que é, Peter. A gente já conheceu ele uma vez. Cuidado. Ele joga ele na amigável. Ele é na amigável. É o Big Charlie. É o Big Charlie. É o Big Charlie. Você lembra dele? Sim, sim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deixa eu ver uma ideia pra pegar ele, Peter, que é bom. Toma, toma, toma. Peter, eu tô correndo aqui. Sabe o que eu parei pra pensar aqui agora, cara? Ah, eu entendi. Entendeu o quê? Eu não falei nada. É porque eu tô muito assustado. Essa aqui tá parecendo a árvore das criaturas do Trevor Henderson. Sabe? Aquele cara que cria aquelas criaturas. Cartoon Get, Siren Head, entre outras. Deve ter o Siren Head nessa, hein? Tá, vamos acabar com ele, então. Agora que eu tô com esse paradiário, ele vai morrer a pedir pra gente. Boa, Peter. Isso, cara. Boa, mas jogou muito, jogou muito. Isso, boa, continua. Caraca, corre, cuidado com ele. Corre, 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 é perigoso, é perigoso. Tô sem flecha, vem, sem flecha. Socorre, cara. Ah! Cuidado, não deixa ele te derrubar, não deixa ele te derrubar, é perigoso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí, boa, Peter. O que você acha de pegar ele daí de baixo? Ele não vai te acertar. É mesmo? É, fica no shift aí de baixo que ele não te acerta. Tá. Calma, eu vou acabar com ele. Boa, calma. Eu tô aqui, eu subi sem querer. Relaxa. Vamos, vamos revezando que a gente consegue. Reveza, 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 reveza um pouquinho. Espera curar a nossa vida. Caraca, tá difícil, velho. Nossa senhora. Voltou. Nossa senhora, ele voltou do nada pro lugar dele, que medo. Voltou? Já me tô aqui. Calma. Vai, é agora, é agora. Vai, aí, deu um tapa, aí. Boa. Um tapa e corre, um tapa e corre. Eita, eita. Pera aí, que eu vou te ajudar, vou te ajudar. Agora dá um tapa pra você, um tapa, você é Petro. Deu um tapa, deu outro. Nossa, ele não morre, ele aí. Três coração, três coração. Vai, cara, vamos usar inteligência. Será que recave na vida? Calma, calma. Toma aqui. O quê? É a dropa do cartoon cat. Essa é uma... Mãe, 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 eu já tenho comida. Eu precisava de maçã dourada, não essa aqui. Você quer que eu vá lá de baixo de novo pra pegar? Não, ele vai... Dá flecha até, a gente vai nesse aqui mesmo. Ô, me dá umas flechas aí, velho, pra mim a gente conseguir acabar com ele de longe, porque tá difícil a situação. Toma aí. Tá pica, a gente tem flecha que você tá aí. Agora acho que dá, hein, agora acho que dá, hein. Cuidado, não fica na puta, senão é perigoso. Isso, vai ficando de longe. Toma, toma. Nossa senhora, agora eu tô flecha e a gente acaba com ele. Tive uma ideia, vem cá. Toma. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Peguei tudo, peguei tudo, peguei tudo, peguei tudo, peguei tudo. Cadê, 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 cadê? Onde parou? Ah, que negócio é tudo. Vamos fazer um dividendo legal aqui, ó. Esse aqui pra você e esse aqui pra mim. Pronto. E dá pra gente encantar, dá pra gente encantar. Ai, uuuh. Tô nem namando. O que que dá pra eu encantar? Agora eu tenho um sharpness na minha espada, filho. Fala que a gente não tá forte agora, fala. Vamos trocar de espada. Não, não quero sair não, tchau. É, que aí? Não quero não, tchau, 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 tchau. Se você quiser, a gente tenta eliminar ele de novo pra conseguir uma armadura pra você. Não. Você não quer eliminar ele não, tem certeza? Não, certeza. Tá, vamos pro próximo então, a gente acabou com ele já. Cadê? Isso aqui é o, acho que é a Bridge Warming, se eu não tiver errado. Toma cuidado, porque quando ela abre a boca, já era, já era. Ela já tá com a boca aberta. Nossa senhora, é uma minhoca gigante, pita, ela é muito perigosa. Pode matar? Vamos acabar com ela, vai. Conviu você, cara. Só que fica longe, tá? Vai, eu tô com um sharpness 1, então vai ser mais forte. Nossa, agora tamo tacando melhor, hein? Vai, vai, vai. Nossa, agora tá bem melhor. Graças a essa armadura, cara. Vai, me ajuda a tacar também. Calma, tava fugindo um pouco, peraí. Aí, eu vou dar a espadada, toma. Boa, velho. Empada de alma aqui em mim, empada de alma aqui em mim. Devolve, devolve. Peguei, 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 peguei. Devolve. Ih, peguei tudo. Devolve. Já era. Pera aí, deixa eu ver o que dá pra gente fazer com isso aqui. Sharpness 3. Toma aqui pro Cepetro. Então, eu vou descer aqui embaixo rapidinho, já aborta aí, tá? Vou ser melhor. Já eu volto, é rapidinho, tá? Você vai fazer aqui uma coisa. Ó, pode me devolver. Devolver o quê? Esse, né? Não tá escrito teu nome aqui, menino? Vou lá matar o boss de novo. Ó, eu tô falando pra você que é inteligente matar eles. A gente ganha mais coisa. Ah, não me diga. Eu vou matar o outro já. Ixi, tô nem aí. Qual que é o outro? Tô aqui na cor azul já, hein? Já achei. Ih, cadê? É legal. Esse aqui eu não conheço. Pera aí, não vai bater nas coisas ainda não. Espera, espera ele parar de ficar bravo com a gente. Vamos tomar cuidado, Pietro. Esse aqui é o Mr. Mascot. Também é uma criatura do Trevor Henderson, tá? Ele deve ser muito perigoso. Então, vai. Agora eu tô com o Sharpness 3. Agora já era pra ele. Vem cá. Toma, toma. Toma. Se quiser, deixa eu falar sozinho com ele. Não bate. Ô, Beto, você ia me matar. Você sabe, né? Precisa. Se você me matasse, eu ia furar teu dente. O que foi que você ganhou? Veio uma de Amor Suor, Sharpness 5, Fire Aspect 2. Dropa aí, deixa eu ver. Dropa aí, menina. Não. Deixa eu ver. Não, dá a última vez que eu acreditei ou se roubou. Não, eu não vou roubar dessa vez, não. Eu quero só ver. Vai, deixa eu ver logo, Pietro. Tá, eu vou matar ele, então. Eu pego aqui. Vai, eu te ajudo. Vai. Aí, pronto. Boa. Aí, ó. Agora você sai aqui também, bobão. Aí, ó. Saiu aí, ó. A gente ganhou uma Fire Aspects 5. Beleza. Beleza. Aqui, eu esqueci de te falar. Boa, finalmente acabamos. O Siren de Red. Eu falei pra você que o Siren Red apareceu, não falei? Eu falei. É a criatura mais perigosa que tem no Trevor Henderson. É uma surpresa, não, viu? Porque é eu que fiz. É verdade. Você tem um ponto. É verdade. Não parei a pensar no celular. Mas deixa eu acabar com ele sozinho. Eu acho que eu consigo. Peraí. Agora eu tô com o Shepard aí. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Vai, você me tá acabando. Vai, vai. Vai, você tá acabando. Bora, deixa comigo. Vou deixar. Eu acabo com ele. Afasta aí. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Calma. Vai. Vem cá. Você não é forte, não, Siren Red. Bora, Shep. Deixa eu acabar com ele. Bora, Shep. Deixa comigo. Será que eu... Ai, safado. Recadinho. Tem recado? Deixa eu ler, deixa eu ler. Deixa eu ler primeiro. Deixa eu ler. É, pode me ter. Vai. Parabéns por ter acabado com o Siren Red. O que? Tá perguntando o que vai ganhar? Ué, nada. Fez isso pra nada. Mesmo assim, parabéns. Você é sem graça, hein, Pietro? Ou você... Vem cá. Agora você tá lascado. Você corre. Você corre. Você corre que você fez eu vir aqui à toa. Para não ganhar nada. Agora você corre. Ó, eu tô com a madura mais forte. Eu ganho, hein? Eu tô com o peitoral. Você quer tentar mesmo? Você quer ver? Você quer ver? Você quer ver? Não foge, não. Foda aqui, safado. Eu nunca mais vou seguir você. Nunca mais te escuto.